Fala galerinha do YouTube, tudo jóia? Eu sou o Thiago do canal Pocultura Mineira e hoje eu trago mais um vídeo para o canal, já peço que você deixe seu like se inscreva no canal para mais conteúdo e assiste suas notificações para o YouTube poder recomendar mais pessoas e vamos para o vídeo de hoje no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês passo a passo como construir seu próprio atrativo vocês vão precisar de próprias no meu caso aqui eu estou utilizando próprias de uma tampa que eu raspei a proporção do atrativo é 300 gramas para 1 litro de óleo no meu caso aqui eu vou utilizar um galão de 5 litros para poder fazer o atrativo adicionei no galão aproximadamente 500 gramas de própolis derivado desde raspas e a própolis bruta mesmo e também utilizei 3 litros de álcool aí na gravação vocês vão ver um só mas eu já adicionei no galão antes vocês podem utilizar álcool de posto, que no meu caso como tinha álcool de cereal sobrando eu acabei utilizando mas a funcionabilidade é a mesma coisa todos os dois se diluem como vocês podem observar agora eu passei pro galão antes eu coloquei no funilzinho para evitar a perda porque era um galão de 5 litros tinha risco de cair aí a gente passou de um galão para uma garrafinha e foi um galão maior agora fica muito mais fácil para trabalhar como você pode ver o galão está quase cheio lá já e agora o próximo passo é sacudir agora é sacudir isso aí durante uns 10 minutos para dar uma diluída né e fazer isso todo dia de manhã cedo você levantou de manhã cedo você dilui aí no outro dia você levantou cedo dilui durante 15 dias seu atrativo já está pronto para uso vou fabricar aqui em outra garrafinha agora a erva cidreira a gente não pode utilizar capim limão e nem citronela porque citronela espanta os bichos e o capim limão também se expanta a erva cidreira é muito utilizada no ataque porque ela simula o feromônio da rainha por isso que dá quase 100% de chance de capturar lembrando você só pode juntar os dois ingredientes quando for armazista um dia antes pelo menos porque os dois materiais os próprios vai corroendo o capim cidreira aí vai perdendo eficiência então galerinha o atrativo está pronto se você copiar todos os meus passos você vai ter um ótimo atrativo e você na passo a passo para capturar seus primeiros inchados só acompanhar o canal então já peço que você deixe seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo alô